Vamos de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham pelo RDC Notícias. Ana, ontem a Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota sobre duas ocorrências de apreensões realizadas em rodovias federais que passam por Três Lagoas. A primeira foi na cidade de Água Clara, onde policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização de rotina no final da noite de segunda-feira, já começam da madrugada de terça-feira, quando abordaram um veículo Gol com placas do interior paulista, carro esse que vinha de sentido capital para Três Lagoas. E durante uma fiscalização de rotina nesse carro, os policiais desconfiaram das atitudes do motorista para vir para Três Lagoas e durante essa entrevista, eles desconfiados que teria algo de ilícito, eles resolveram averiguar o que tinha no porta-malas, pediram para o motorista descer e abrir para fazer uma revista. Debaixo do cartete, debaixo de uma caixa de som, foram encontrados aproximadamente 42 quilos de cocaína em tabletes escondidos ali no veículo. O motorista recebeu voz de prisão, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, onde a droga foi catalogada, pesada e entregue para a Polícia Judiciária, que irá fazer o descarte necessário depois de ser entregue à Justiça. Droga essa, um tablet desse aí de aproximadamente meio quilo, custa em média quase R$ 17 mil na Bolívia. Droga essa que entra pela divisa ali com o Corumbá e vai até a capital, Campo Grande, aonde é armazenada nesses veículos e depois colocada aí para os cavalos doidas, mulas, levarem para os grandes centros, aonde são distribuídos. Então, a carga milionária com certeza vai dar um prejuízo enorme na facção criminosa que teria comprado esse entorpecente. Na mesma noite, a Polícia Rodoviária Federal, só que desta vez entre as lagoas, na BR-158, já quase no entroncamento com a 262, apreendeu 3.850 maços de cigarros que estavam escondidos em um veículo Corsa que vinha da cidade de Rio Brilhante. O motorista do carro respondeu que teria recebido R$ 700 para pegar o carro já preparado com a carga de cigarro e trazê-la para Três Lagoas. O motorista foi abordado com a fiscalização de rotina ali no finalzinho da BR-158, quase chegando já em Três Lagoas, quando ele começou a ficar nervoso com a entrevista e os policiais sentiram forte dor de cigarro e foram fazer uma revista dentro do carro, quando encontraram essa carga de cigarro, aproximadamente oito caixas contendo 3.850 maços de cigarro com o rapaz. E daqui a pouco, Ana, eu volto para falar de mais ocorrências policiais, e falar de uma que foi registrada ontem a hoje. Não uma ocorrência policial, um fato que acabou ganhando destaque por conta da fake news e a confusão causada por conta da falta de informação correta e apuração por parte de quem a divulgou durante a noite. Daqui a pouco, todos os detalhes.